O sonho da minha mãe, o sonho da minha mãe é se mudar. E não estamos falando de se mudar de país, se mudar de estado. A ambição da minha mãe é pequena, ela só quer se mudar. E aí eu perguntei, eu falei, mãe, onde que você moraria? Aí a minha mãe virou e falou assim, ah, minha uma. Aí eu... Falei, o Rio de Janeiro grandão. Aí a minha mãe falou assim, não, eu moraria em Inhauma. Aí eu falei, porra, mãe, Inhauma é ruim. Tu sabe qual é o ponto turístico de Inhauma? O cemitério. Aí a minha mãe falou assim, é, pelo menos Uber entra lá. Aí eu falei, entra, é mole, eu quero ver sair, mãe. Porra.